Música 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 A noite está cada vez Assim as pernas é te arrumar Meu sonho já perdeu A minha onda já perdeu Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou bater pra frente numa onda de frente Mas eu vou bater pra frente numa onda de frente Mas eu vou bater pra frente numa onda de frente Mas eu vou bater pra frente numa onda de frente Hoje eu vou bater pra frente numa onda de frente Hoje eu vou bater pra frente numa onda de frente Mas eu vou bater pra frente numa onda de frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou bater pra frente numa onda de frente Hoje eu vou bater pra frente numa onda de frente A noite está na reserva As minhas cenas já vão Meu som que já perdeu A minha onda Você Então sai, sai Sai, sai Sai da minha frente A minha onda Você já pode acabar em uma onda diferente Sai, sai Sai da minha frente Sai da minha frente Você já pode acabar Você já pode acabar em uma onda diferente Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vai Eu vou Eu vou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quebra de ladril, pega só pra provar, o sobe ao show Do glaube e confiere seu like!! ..AUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Trueno pra cáор! Quema? Se dá para ver com a biada De nadacrinha, Quebra de ladril, Combina? Pode acumular a piada é na riqueza!! Less腳 fur baseline!!! Tira o pé do chão! Vai, menina! Senta, 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 senta! Senta, senta, senta! E a menina para rebolar, E a menina para rebolar, E não vai no chão, E não quer parar! E aí Picopa, popiisachaboha Picopa, ppopufusachaboha Opa, menina, não mais se arrojar Opa, menina, não é se arrojar Opa, menina, não há tradução O gol de ninguém o cara, eu já luto a voz A melodia que te envolve o clube a te fazer Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Mieta, mina, pra revanjo Senta, é, meu chão Mieta, minha, quina, tá rebolando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL